O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará tomou uma decisão ontem. Lembram da final do Campeonato Cearense? Um vazão de campo, uma tremenda briga no gramado Castelão entre torcedores do Ceará e do Fortaleza? Pois o julgamento saiu ontem e o Fortaleza foi punido com a perda de oito mandos de campo no próximo Campeonato Cearense, 15 mil de multa. O Ceará perdeu um mando, 10 mil. A Federação Cearense, 10 mil. O Estádio Castelão, interditado por 90 dias, mas vai ter aí um prazo de 10 para apresentar novos alvarazes de funcionamento, laudos, coisas desse tipo. Agora, não dá certo no Brasil, estádio de futebol, sem alhambrado, ginásio de futebol, de esporte, não dá certo. Ora, você pega um Castelão daquele, final de campeonato, quantas dezenas de fiscais ali na margem do campo, bem uns 100. E isso vem sendo obedecido no futebol brasileiro. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Você manter tanta gente ali, de costas por campo, olhando para os torcedores, e quando os torcedores resolvem invadir, não adianta. O que é que vão fazer 100 contra 10 mil, 20 mil, 50 mil? Absolutamente nada. Aqui em Teresina, andaram anunciando que o Albertão não teria mais força. Grande descoberto, ia ser uma coisa fenomenal. Não, vamos acabar com força no Albertão. E eu perguntei aqui mesmo, quem vai pagar a conta em dias de jogos? São as coisas que aparecem no nosso futebol, no futebol brasileiro. São ideias extravagantes, querendo copiar aquilo que existe na Europa e que aqui não dá certo.